Fala pessoal, beleza? Uma novidade aqui que chegou na Porsche, na Stuttgart aqui em São Paulo A primeira unidade do Porsche 911R É uma edição especial Oferecido inicialmente primeiro para os proprietários do 918 Spyder, né? Digamos que é o suspiro final Do modelo mais forte e aspirado produzido pela Porsche até hoje É o mesmo motor do GT3 RS, né? Do 991 4.0, 6 cilindros, aspirado, 500 cavalos Eu costumo dizer que esse carro nada mais é que um GT3 RS sem o aerofólio Aliás, tem muita gente que não gosta do aerofólio do GT3 RS, né? Peguei alguns proprietários até de GT4 e GT3 comentando que não gostam do aerofólio do GT3 RS Que é meio exagerado, né? Mas eu entendo, eu gosto na proposta do carro A questão é que esse carro aqui, ele é mais caro que um GT3 RS E ele é um carreira Então ele tem câmbio manual de seis marchas desenvolvidos só para ele Que dizem que vai estar para o próximo GT3, né? Não sei se vai dar para ver aí direito Estou filmando com a GoPro aqui É o suspiro final Eu, assim, ele tem roda traseira estressante também É uma edição limitada Aqui, ó, 911R Ele está sem placa ainda A configuração a cor é um GT Silver É o prata clássico da Porsche Com faixa vermelha fosca Roda preta Freio de carbono e cerâmica A plaquinha na lateral ali É... É... 991 que é geração, né? Unidades, esse é o 551 Provavelmente essa unidade aqui Se refere ao número do proprietário que tem o 918 Spyder É assim que eles vendem, né? Então o número do 918 Spyder desse proprietário É... 551 que você viu lá Detalhe em fibra de carbono no retrovisor Eles também trabalharam Tem algumas peças em fibra de carbono que não tem O GT3 RS normal Tem os para-choques, se eu não me engano Eles criaram mais downforce, né? Embaixo do carro E aí, tudo bem? E aí, cara Tudo bem? Filhando aí? Estou, estou fazendo o vídeo Legal, vai ser o vídeo de quando? Talvez amanhã Ah, parabéns É o 911R, é o novo, hein? Ah, legal Aqui que tem o 900 e... Putz, aquele mega esportivo 918 Tá, está lá dentro Acho que ele está na vitrine Tem um branco lá na vitrine Ah, maravilha Tá bom? Parabéns aí pelo canal Valeu, obrigado Falou, valeu E ele tem uns detalhes de... Mais de fibra de carbono que não tem no GT3 RS Pra dar... Ser mais leve É um marketing, né? Que eu falo Porque essas peças podiam estar muito mais no GT3 RS Aliás, você olha que detalhe aqui embaixo No para-choque que ele é pintado Aqui, de prata O GT3 RS ele é preto, né? O splitter, né? Que eles falam Olha, tem esse detalhe roxo na lateral Aqui que eu não lembrava Levemente roxo na sinaleta Que eu não sei se o GT3 RS tem Eu não me lembro É... A lanterna preta fosca Essa faixa preta fosca Com detalhe vermelho Escrito Porsche Inclusive tem uma empresa aqui no Brasil Que faz alguns detalhes De adesivos assim, né? Aqui no Brasil Pra não precisar colocar como opcional E pagar imposto Já faz direto aqui, né? Isso aí A lanterna Transparente atrás O opcional Geralmente tem a vermelha, né? E é isso A questão que é o seguinte Você olhar o carro Ele é um Mark 1 Ele é o body kit do Mark 1, né? Tem roda de cubo rápido também Esqueci de comentar Ele é um Mark 1 Ou seja, é um design meio Ultrapassado Pensando pela... Já tem a Mark 2, né? Inclusive o LED da Mark 2 Eu acho muito mais bonito E eu acho que... Não sei Minha opinião, né? Acho que é um tremendo golpe de marketing Um carro desse custar... Ele tipo... Eu duvido que esse carro Tenha desempenho maior Que um 911 Carreira S 991 Mark 2 Que já é o motor turbo Né? Que eu cheguei... Eu tinha oportunidade de dirigir Achei um dos melhores carros Que eu andei O carro é excepcional Aqui também tem um adesivinho Agora que eu vi, ó Não é um bad É um adesivinho Que a Porsche Na busca incensante Como o Matheus fala Que eu costumo dizer Do alívio de peso Eu acho que é isso aí É o primeiro 911R É dito que vem mais dois aí Deixa eu ver o que mais dá pra falar dele Então... Eu entendo que é o grito final Do motor aspirado Mas, cara Deu o preço de um GT3 RS Sai fora, né? Deu o GT3 RS Não sei, porque... Sei lá Tem tantos aspectos Mas isso vale pra uma discussão, né? Uma discussão no NB Cash Ou quem sabe no Amigos por Carros, né? Então é isso aí Não sei a configuração dos outros Parece que tem um que é branco Com faixa verde, né? Que vai vir O outro eu já não sei Tudo nele é opcional Pra quem viu o Top Gear Aí viu que a tela LCD Ali no centro é opcional Junto com o ar-condicionado Do Top Gear Acho que foi o... Aquele cara do Friends Lá, o Matthew LeBlanc, né? Aquele não tinha nada Ele até coloca um sanduíche Lá no meio do... Ali onde fica o GPS, né? Introvisor em fibra de carbono Putz, e é isso aí É isso que tem pra falar do carro Não sei se tem mais algum detalhe Escape normal Acabamento preto gloss Acabamento preto gloss Tá sem placa ainda Como vocês estão vendo E é isso aí Beleza, gente? Então tá bom Vou acabando por aqui Qualquer coisa A gente acrescenta Em mais comentários Vou ver mais detalhes do carro E quem sabe Cumprimentar no NB Cast Ou algum outro vídeo Que eu vou fazer Futuramente, ok? Um abraço, gente Valeu Um abraço, gente Um abraço, gente